Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Ela tava de chavando e nosso bondinho chegou Ela me chamou pra tomar e eu disse já vou De chava, amarola e vem que a gente bola Eu morri no urinho, de chava e bola na hora De chava, amarola e vem que a gente bola Eu morri no urinho, de chava e bola na hora Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Hoje a firma tá a mil, traz fuzil, traz fuzil Ela tava de chavando e nosso bondinho chegou Ela me chamou pra tomar e eu disse já vou De chava, amarola e vem que a gente bola Porque eu morri um lourinho, de chava e bola na hora Olá!